Erguei as mãos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles, vocês também Louvemos ao Senhor Prastirei que o Senhor tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles, vocês também Louvemos ao Senhor Prastirei, prastirei que o Senhor tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles, vocês também Louvemos ao Senhor Prastirei, prastirei que o Senhor tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles, vocês também Louvemos ao Senhor Prastirei, prastirei que o Senhor tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles, vocês também Louvemos ao Senhor Obrigado, meu Deus! Vamos lembrar agora mais ou menos como é que o Henrique e Timorgo cantar Valeu, moçada, obrigado! Vem cantar, seu mar espantar Jorando será melhor O amor que vai e volta A volta sempre é melhor É beleza! Chora viola e sanfona Chora triste ou violão Se o que é madeira chora Quem dirá meu coração? Obrigado a todos os universitários deste Brasil, querido Valeu! Fiquem com Deus! Obrigado! Valeu, beada! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!